Hey pessoal, sejam bem-vindos ao vasto mundo de Ni no Kune 2 Revenant Que que é aquilo ali? Eu definitivamente não estava programando virar a câmera pra você pra saber que que era você Mas é, é um monstro, eu não tenho a sensação ainda, eu preciso ir pra água Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio, eu acho, de Ni no Kune 2 eu sou péssimo pra iniciar algum vídeo Pior ainda pra terminar, eu sinto que eu me acostumo demais a fazer cliffhanger Então, eu não treino como encerrar vídeos Então, hoje vai ser diferente, não só por isso, mas porque a partir de agora A série de Ni no Kune 2 será mais de uma hora de duração, ou quase isso Ai, desde o futuro você vai me matar pra editar isso tudo, mas... É... Eu cheguei a essa conclusão porque eu preciso muito terminar essa série rápido Pra futuras séries que estão vindo ai, eu tenho que me adiantar e terminar essa série de uma vez Pra agradar todo mundo que tava gostando dela, então ter ela inteira e ao mesmo tempo me agradar Porque eu vou me livrar dela, embora eu esteja gostando muito Eu preciso me livrar dela pra poder focar no melhor pro canal Espero que vocês entendam, enfim Acabamos de devolver, acho que é o esfregão da Tia Marta, enfim Você recuperou! Ah, mas que incrível! Agora eu posso limpar meu caldeirão e fazer meus amados healers crescerem Agora, meus queridos, cuida do lugar enquanto eu estou fora Muito bem, Evan! Eu estou pronta para ir! Por que você não me mostra mais do seu reino? É claro que sim, Tia Marta Mas, você acha que vai ficar no meu reino temporariamente? Você mandou eles se cuidarem enquanto você estava fora? Ah, ok, ok! Você vai ficar no meu reino, você vai morar lá! Eu vou te manter em cativeiro cuidando dos healers Não pensa que você vai voltar pra casa, você nunca mais vai voltar Esse lugar é tão adorável Ah, é muito aconchegante, eu tenho que dizer Fico feliz que gostou Por favor, sinta-se em casa É claro que irei, meu queridinho Não se esqueça, Evan Antes da Marta começar a trabalhar Você precisa se sentar no seu trono e colocá-la como sua ministra Tudo bem, meus queridinhos Façam o que vocês têm que fazer Eu irei sair por aí falando com todo mundo Apenas me chamem, se precisar Tchau, Tia Marta Foi muito legal te ver, viu? Você ainda não tem uma casa, o que você vai fazer aí fora? Vem, Evan Há uma coisa que eu preciso falar com você Vem falar comigo quando você tiver um minuto, tudo bem? Ah, mas é claro, Roland Eu jamais perderia essa oportunidade Ah Eu não tenho nada pra fazer, Roland Não, brincadeira Deixa eu colocar a Marta como Como a dona dos Higglers Como a ministra dos Higglers Pra eu poder já me livrar dessa parte chata Que eu não quero mostrar nos vídeos Porque, sinceramente, qual é a graça de ver isso? E jogar é outra coisa Tipo, eu ficaria horas aqui administrando o reino Eu sou super viciado nesse tipo de coisa Mas... Eu preciso da... Eu preciso registrar ela aqui primeiro Uau, tem 135 de QI, minha nossa Ok Você é bem esperta, Tia Marta Eu consigo esse tipo de missão Eu quero colocar qualquer missão aqui Não tô nem aí, qualquer pesquisa Ahn... Acho que... Essa daqui vai minar mais gold do que essa É... Será que dá 10 mil? Será que dá 20 mil? Ah, mas... Eu não tenho QI o suficiente Ah, droga Calma, se eu colocar mais gente Talvez eu consiga Ahn... A Tani tem cara de quem gosta de cuidar de Higglers E o Flood também Embora o Flood seja cozinheiro Ahn... Eu ainda não tenho QI o suficiente Esses são muito burros Mas tudo bem Vamos deixar eles aí cuidando disso E agora que eu... Coloquei uma função pra ela Não, pera Deixa eu tomar esse dinheiro aqui pra mim, né? Porque não... Ok Eu ainda não sei o que eu faço com esses... Com essa grana toda, mas... Vamos sair daqui agora e... Falar com o Roland pra saber o que ele queria com a gente Ok, Roland, já acabei o que eu tinha que fazer Fala comigo O que você tinha de tão importante? O que você queria falar comigo, Roland? Eu acho que é melhor Se pudermos juntar todos antes Ah, mas eles estão bem ali, Roland Por que que você não fala? Hum... Hum... Bem, então O que foi? Hein? O que quer que seja Pelo seu olhar Parece que É bem sério Eu acho que sim É Muito bem Eu acho que vou direto ao ponto Para sempre está se tornando um local muito agradável Nós já temos um castelo agora Temos todos os ministros em campo As coisas estão começando a tomar forma Mas ainda há uma coisa vital Faltando Ih, o que seria? Vocês tem pessoas aqui de todas as partes do mundo Se vocês quiserem uni-las Precisarão dar a elas alguma espécie de hino Um hino? Essa palavra, Roland O Deus se confundiu na tradução O que exatamente isso significa? Quais são seus objetivos? Seus valores? É isso que eu quis me referir com o hino É um propósito dividido Alguma coisa em que todos possam trabalhar juntos Sem isso Nós não podemos ser uma nação Vamos traduzir para propósito, tá? Hum Eu gostei de propósito Você é o rei, Evan Que tipo de reino você gostaria de ter? Que tipo de objetivos você quer para você? Que tipo de local é onde você quer morar? Bem... Hum... Na maior parte Eu acho que eu gostaria de viver em um local feliz Um local onde todos possam se dar bem uns com os outros Claro Nós já sabemos dessa parte Mas precisamos de algo mais concreto do que isso Eu já sei Eu já sei Um reino sem brigas É isso que eu quero E... Quem é que não quer isso, rapaz? Hum... Você acha que nós gostamos de viver em um local Onde todo mundo está brigando o tempo todo? Ou... Eles com a gente? As pessoas têm suas diferenças Não importa o quão adoráveis sejam os seus reinos Ele está certo Mas... Eu realmente quero isso Eu quero dar um fim às guerras Esse é o nosso propósito Tem que ser Bem... Tudo bem, então Se essa é a sua decisão Se essa é a sua decisão Precisaremos juntar informações dos nossos reinos rivais Eu, por exemplo, não tenho muitas informações sobre o mundo lá fora ainda Então vocês vão precisar ir a uma biblioteca muito rápido Arruma em Gold's Ball Há livros e pergaminhos lá por todo lugar Com todos os tipos de conteúdos Vocês vão encontrar todas as informações que precisam Hum... Uma biblioteca, hum É... Parece que é o que precisamos agora Seria certamente de grande ajuda Ok, nosso novo objetivo é... Termos um propósito Parece que nós temos que ir para a biblioteca em Gold's Ball E eu não quero perder muito tempo aqui Então... É para lá que nós vamos Eu não vou nem andando Porque, sério Esse Fast Travel foi a melhor coisa que eles já fizeram Se não... Eu ia estar nível 50 até eu chegar em Gold's Ball Mas... Bom... Espero realmente que eu termine logo essa saga em Gold's Ball Se eu não me engano Essa é minha última missão Ela é um pouco longa Mas... Se eu conseguir completar isso Eu espero nunca mais ter que ver Gold's Ball antes E bom... Pessoal... Acho que eu posso ir falando enquanto... Eu posso ir falando enquanto eu ando Eu quero que essa série termine o mais rápido possível Eu já disse isso antes Mas não se preocupem Eu não vou estar arriscando a qualidade dela em momento algum Eu apenas vou estar tornando os episódios maiores Isso vai ser um pouco cansativo para mim Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar Do que está por vir De todos os meus planos para esse canal E como eu sei que essa série não está agradando a todos Eu quero me livrar dela o quanto antes Mas mantendo a qualidade Porque esse jogo É muito especial para mim E eu jamais faria alguma coisa que interferisse nisso Olha só Olha só Olha só Olha só Cara Bem... Vocês tem um cartão da biblioteca Sem cartão Sem livros E o único jeito de ganhar um é comigo Hum... Bem... Você pode nos dar um... Precisamos dar uma olhada nos livros Vocês precisam Vocês precisam, não é? Desesperadamente colocar os dedos nos meus livros Apenas nos meus livros, não é? Sim, isso aí Hum... 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 Olha só Para você Mas que insolente Hum... Hum... Que insolente Por favor Vocês estariam fazendo a gente Um grande favor Hum... Que isso Outro menino insolente E esse é menor ainda E adorável até Sim Sim Muito bem A Bolly irá pedir Três pequenos Favores pra vocês Talvez se tiverem sorte Possam colocar as mãos Nos meus livros Apenas digam quando estiverem prontos Sim Sim Ai meu Deus do céu Não, não, isso é um não Roland Eu quero ir embora daqui É, vamos expressar os livros Ai meu Deus Eu tô com medo Apenas três pequenos favores Três favorzinhas Para a Bolly Primeiro Primeiro eu preciso de Algumas Pétalas da rosa vermelha Então ela tem que ser rosa Muito rosa e linda Sim E ela só cresce em uma vez Em um local específico Com sorte vocês encontrarão Alguma por perto Você quer que a gente vá atrás de uma rosa Para você Qual é Mulher Fala como se a gente tivesse liberdade Para fazer nossas coisas Você Você não tem como fazer isso Você mesma Eu não liguei para o que eu estava falando O Teste falou que ele quis Não, 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 não Só criatura insolente Ignorante Então Onde podemos encontrar a flor Bodley Saia de Goldbau e vá para o norte O norte Mas você não pode chegar até lá Porque é no topo de uma grande montanha Uma montanha Uma montanha Foi o que a Bodley disse Você vai precisar Usar a magia de ponte Para chegar lá Hum Sim Ponte Uma magia muito simples Que te mostrará o caminho Antes de não visto Aqui Ah Essa é nova para nós, cara Você sabe como é que faz Essa tal magia aí? Vocês vão ter que aprender Meu querido Não há outro jeito Gostaria de uma jovem E delicada Ah Tá bom Eu não sei o que ela está falando Mas ela está me oferecendo Alguém para me ajudar Lily Little Lily A pequena Lily Ela sabe de tudo Ah Sim Hum Ok Eu já entendi Mas como é que vamos convencer Uma garota de Goldbau A ir para o nosso reino Hã? Sua criatura Tola O Evan É o salvador de Goldbau Um herói, não é? O incrível Muita gente iria querer se juntar a ele Tá legal então Vamos encontrar essa Lily E ver se ela quer se juntar a nós Tudo bem? Sim Então vocês irão trazer a minha doce doce rosa Sim Ai meu Deus do céu O que que ela faz isso? Tá legal Ah Muito obrigado Eu tenho que ir atrás da tua rosa, né? Tá, não tem problema Antes eu tenho que encontrar Cara Essa missão ela é muito longa Eu já sei como é que ela é Isso vai dar um trabalhão Mas tudo bem Ahn Lily É você aqui, né? É bom que seja Eu tenho que recrutar ela E então Ai meu Deus Você é o Evan, não é? Bem, eu estava esperando por você Meu nome é Lily A Bodley me contou sobre você Você é a Lily? Céus Eu Eu jamais esperaria que você fosse tão nova Quando a Bodley disse que você era uma experta em magia Eu pensei que você já fosse velha Você diz isso, mas logo você? Você deveria saber que as crianças são muito mais capazes do que os adultos, Evan Você, na verdade, deve ser mais capaz que muitos adultos A verdade é que eu perdi um pouco da esperança no pessoal de Godipal ultimamente Aquele troque no dado Aquele tribunal envergonhoso Tudo em respeito ao mestre Pognacius Eu não consigo mais acreditar nas coisas que eu aprendi com tanta enganação Mas aquilo não foi culpa dele, Lily Ele estava sendo manipulado Eu sei, eu sei, mas Eu ainda não consigo me esquecer As coisas não parecem mais como antes Então foi por isso que a velha Bodley mandou a gente ver você, hã? Muito esperta aquela mulher Ela quer que a gente te convide para o nosso reino, não é? O que me diz, Lily? Parece que você adoraria poder usar um pouco de magia por lá Cara, por que eu faço essa voz para o Loft? São duas da manhã E eu faço esse tipo de voz alto Me errando para os meus vizinhos Eu sinto muito, galera Ah, sim, eu adoraria Afinal, Evan Foi você que expôs os truques do mestre Pognacius Você tem um bom coração Você deve ser um bom líder a se seguir Muito bem, então vamos Tudo que eu peço é que você derrote três Skeleplasmas E então eu irei me juntar a você What the... Ah, qual é? Espera um segundo aí Mas por que a gente tem que caçar monstros assim do nada? Eu não posso arriscar minha vida a um novo líder Sem saber que ele é de confiança Por favor, faça essa promessa, Evan Por favor E esse é só o começo, pessoal É só a ponta do iceberg Eu tenho mesmo que fazer quests atrás de quests Pra poder ler malditos livros Então, agora tudo que eu tenho que fazer é matar monstros É, é, o meu sonho era matar bichos Vamos lá, atrás desses Skeleplasmas Lily, eu matei Eles foram super fracos Ei, mãe, Lily Eu consegui Agora, se ajuste a mim, rápido Que cara é essa, Lily? Ah, você não acredita na gente? Carol O que que deu em você? Não, não temam Eu sabia que eu podia confiar em vocês desde o início Eu sou muito pilantra Evan Você provou que você é um homem que mantém sua palavra Agora é a hora de eu manter a minha promessa E me juntar ao seu reino Isso é incrível, Lily Agora que nós temos a Lily do nosso lado Nós ainda não completamos a quest da Bodly Agora nós precisamos dela lá no reino Então Agora eu acredito que eu precise de um pouco de ajuda Para ensinar a magia a você Eu tenho que te avisar que não é tão fácil assim Para masterizá-la Ah, não se preocupe, Lily Nós temos um ótimo campo de pesquisa mágica Lá no nosso reino de para sempre Eu espero que você possa voltar conosco para lá Ah, bem, nesse caso, então Não deve ter problema Se eu estiver num local bom Então o processo vai ser rápido como água Ah, eu não entero essa expressão Ah, mas que fabuloso Então vamos voltar logo para lá E treinar um pouco dessa mágica, não é? Vamos, Eva As nossas pesquisas vão ficar muito boas Quando descobrimos como fazer a magia da ponte Sabia, cara? O texto preocupou em traduzir a minha de novo Não, é claro que não Desculpa, Loft Mas tudo que você fala é porcaria, velho Tá Vamos voltar para Ghostbusters E colocar ela como a ministra da magia Eu acho que é isso que eu preciso fazer Então eu aprendo alguma coisa Será que é isso? Eu não sei Vamos descobrir agora Ou assim que esse load eterno acabar Porque o load decidiu Ok, não foi tão Ahn, ela tá Eu tenho que colocar ela, né, cara? Tudo bem, tudo bem Isso, vai ser um saco Mas assim que nós aprendermos a magia Aí sim Podemos ir atrás da rosa Pra Bodley Então vai levar o tempo Eu espero que vocês entendam isso Ai Como eu odeio Como eu odeio essa parte do jogo Eu sei que já disse que Goro Pau é o meu lugar favorito Mas... Não dá Eu odeio essa parte do jogo Com todas as minhas forças Bom Vamos lá Eu preciso colocar ela aqui Pra cuidar Da paradinha de mágica Eu achei que eu já tinha alguém aqui Eu me enganei E vamos colocar, sei lá O Jirel e o Nial O Nial é de manja de magia E agora eu coloco pra eles me ensinarem Aqui Beleza E agora é só esperar Ah Como estão vocês? Eu estou ótimo Eu Estou num calor de 40 graus Com ventiladores E portas desligadas E fechadas Ah Nessa ordem E... Tá difícil Eu estou suando bastante Mas eu quero produzir um conteúdo pra vocês Ah, hoje é meu aniversário Já falei isso Não? Então... Não importa muito Mas enfim Conseguimos E agora eu só preciso pegar a minha recompensa Com a minha magia E então Poder ir atrás daquela flor estúpida Tudo isso só por causa de uma flor Sério Ah Muito obrigado Por me ensinar A usar a magia de ponte Lili Agora eu posso fazer o caminho que eu quiser Não, não Mestre Eva Você entendeu errado Não é só isso Essa magia Ela descobre os caminhos escondidos Que não foram criados Então você precisa estar no local Que pareça que tem algum caminho E usar essa magia Você já Pensou em alguma coisa como Onde está esse caminho? Será que ele está perdido por aí? Então você pode procurar por ele Ah Eu não sabia que era assim que funcionava Ah Ah mas Você não precisa dessa magia Para ajudar a senhorita Budley Ela deve estar esperando Para você chegar lá agora Você está certa É melhor irmos logo Encontrar aquela rosa Muito obrigado Lili Muito obrigado mesmo Agora eu tenho que ir Encontrar uma velha Com 80 anos a mais do que você Para entregar uma rosa Para ela Eu odeio essa mulher Mas tudo bem Ahn Isso vai ser uma longa E chata jornada Assim começa a cutscene Ok Depois de andar um bocado Nós chegamos aonde eu precisava Cara eu fiquei perdido aqui Por um maior tempão Esse é o lugar que a Budley Dizem que a planta crescia Não é? É isso mesmo Meu rapaz E Ela deve estar em algum lugar Lá do outro lado Eu não estou mais nem aí Porque o flop traduz Ahn É você está certo Eu sinceramente Desistir de traduzir Certos personagens Com Com uma certa Com um certo estilo de fala É Eles tentam traduzir O sotaque deles na fala Isso Fica muito difícil de entender Então para traduzir Em tempo real É pior ainda Então Espero que vocês entendam Eu não vou completamente Ignorar o que o Loft Disse é Mas Eu vou tentar Contextualizar Vocês Com outras palavras Porque se eu quiser traduzir Certinho Vai ser uma merda Enfim Hi Pig Espada grande Maneira Ahn Calma lá Eu quero equipá-la Porque ela parece ser muito boa Ahn Assim que eu Descobri Meu Deus Não Ahn Vocês não viram nada Vocês não viram nada Eu tô perdido nos comandos What the hell Ahn Pera É É isso aqui Isso Ok Calma Ahn Equipamentos Beleza Holy shit Ela tem 96 6 de dano Ok Ahn Espadas mais fracas Vocês podem rodar Eu não tenho porque ficar com elas Não pera Não Eu fiz besteira Ah Calma Tira Quero Tira Isso Beleza Assim Assim eu não fico trocando automaticamente Eu não vejo nenhum sentido nisso Então Beleza Trocamos E Aqui está a flor Eu acho que é isso Ahn Beleza Ok Que lugar mais tricky Pra ficar uma rosa Viu Ahn Então tá Vamos voltar para Badly Antes que o sol se imponha Eu não sei Por que o Tavis ainda fala comigo Tudo bem Ahn Mais uma vez Uma longa jornada Mas eu posso dar TP dessa vez Então vai ser super mais fácil Cara E isso mais uma vez É só a primeira das três emissões Vocês não sabem o que vem por aí Eu tô adiantando vocês Porque Eu não sei quanto tempo de episódio Isso daqui vai dar Eu sei que vai ser longo A minha prévia É ter uma hora De 50 minutos a uma hora Por episódio Assim eu consigo ir num bom ritmo E eu Vou morrer gravando Óbvio Mas Ao mesmo tempo Eu preciso Terminar sua série logo Então Bem Encontrou a flor pra mim Encontrei Toma Sim É isso mesmo É isso mesmo Incrível Mágica Bonita Ai meu Deus do céu Qual o seu problema Por que você tá falando assim Tão vermelha Tão vermelha Quase tão vermelha Era isso que a Bodley queria Exatamente isso Ah Eva O meu docinho Um garoto tão especial Como você Fez a Bodley Tão feliz Mais do que ela esteve feliz Em séculos Que bom Roland me ajuda Agora é a hora Do segundo favorzinho Esse será perigoso Sim Muito perigoso Vocês já ouviram Vocês já ouviram falar do Incine Raptors Um dragão de fogo Terrível Horrível Hum Eu quero chifre do Incine Raptors O que? E você sabe que eu preciso para isso Não é? Sim Vocês vão ter que acabar com um Derrubem ele Derrubem ele Tirem o chifre Ah Esses lagartos Eles ficam rodeando tudo Com a colina das nuvens Nós sabemos como encontrá-los Não tem problema Sabemos exatamente o que precisamos Os meus amigos vão conseguir isso Eu não sei Ah Mas que homem barulhento Mas que homem barulhento Estupro Covarde cabeludo Usa uma magia de água Tudo bem Isso vai matá-lo mais rápido Vamos aproveitar A fraqueza dele Hã É Faz sentido Eu acho que podemos desenvolver Alguma coisa Quando chegarmos em casa O que acha de tentarmos? Ah Eu não me importo Mas tragam o chifre Tudo bem? Tragam o chifre O chifrudo Aqui Um presente Para você Garoto Ah Eu não sei o que é isso Mas O que é isso? Você não sabe o que é Mas você irá precisar A Borly tem certeza Ele é natural E tem muitos poderes É bom para a pele também E É tipo um shampoo Sabe? Sim Um shampoo Você vai saber Quando precisar dele Você vai saber Na hora certa Ah Claro A hora certa Para que exatamente? Ah É Eu tenho certeza Que nós vamos descobrir Muito bem Vamos seguindo Então Para onde Aqueles escamosos Estejam Eu sei exatamente Com a mim Então Me sigo Seus vira-latas Ok Vamos atrás Vamos atrás Daquele cara Ai meu Deus Essa question Mas parece que nós temos que Querer rotar agora Um Daqueles lagartos Lá do Desfiladeiro das nuvens E Nossa senhora Isso era muito longe Se eu fosse andando Eu ia me matar Ainda bem que tem Fast travel E Cara Quanto tempo que eles não vêm aqui Eu sério Eu já não aguento mais Ir e voltar para a gospel Eu realmente quero que essa seja A última missão Olha só Cara A gente está na entrada Do desfiladeiro das nuvens Qual foi a última vez Que a gente esteve aqui Episódio 3 eu acho Meu Deus Faz muito tempo Ó Literalmente muito tempo Embora esse daqui Seja o episódio 14 eu acho Faz muito tempo mesmo Porque eu não posso ir Só a meses Mas enfim Eu agora voltei Eu juro Bom Temos uma vantagem aqui Eu não tenho que enfrentar Esses carinhas A não ser que eu toque neles Porque eles estão Em um nível muito baixo Então Cara Como é bom Se sentir superior Né Estando em um nível Acima deles E tudo mais Bom Se tudo estiver certo Aqui deve ser o caminho Também faz muito tempo Que eu não uso isso Parece que eles inventaram Essa magia Só para isso Eu espero poder usar Mais a magia de ponte Eu achei ela bem útil E interessante Então talvez Eles não Ó Cheto Esse daqui tem um nível maior Tá legal Vamos lá Rolas Eu realmente queria Mais uma coisa Que eu queria fazer também Na sua série Que eu Oh shit Que eu provavelmente Não vou conseguir fazer agora Mas quando eu conseguir Upar um pouquinho mais ele Eu quero colocar o Evan Oh minha nossa Rolas Toma cuidado What the hell Eu faço tempo Que eu não jogo isso Pelo que parece Eu não tô conseguindo atacar direito E muito menos desviar disso Eu não me lembrava do Oh shit Não Eu não me lembrava Desse padrão de golpes Eu tenho que tomar cuidado Eu tô com pouca vida E eu Não quero gastar muitos itens de cura Aqui Eu consegui me curar um pouco Vou me dizendo Eu quero muito Colocar o Evan aqui Como protagonista Sabe Eu quero poder lutar com ele E não só com o Roland Porque o Evan é um protagonista E isso daqui é um jogo de roleplay Então Eu acho que faz sentido Eu tá com um protagonista aqui Batalhando mais do que o Roland Embora o Roland Pra mim Seja mais protagonista Que o Evan Eu sei lá Cara Eu gosto muito do Evan também Só que ele é muito fraco Esse é o único problema dele Coitado Então Talvez eu up ele um pouco mais Digo Ele tá no mesmo nível que todo mundo Mas ele se prova a ser o mais fraco Eu não sei qual é a dele Mas agora que o Roland morreu É hora do Evan Mostrar Que ele é capaz Roland Eu juro que eu vou me vingar Eu não canso de fazer a voz dele, cara Embora minha garganta esteja Acabada Graças ao Batsu Enfim Só mais um pouco Esse cara já tá Ainda tá na metade da vida Droga Calma lá Eu realmente preciso aumentar o meu dano Aqui nessa batalha, cara Nesse jogo, na verdade, inteiro Porque Minha nossa Eu dou muito pouco dano Porque tá no Expert Então eles Eles, na verdade, tomam muito pouco dano Eu acho que eu tô dando um dano razoável até Só que Como eu tô na dificuldade mais difícil Isso daqui pode demorar um pouquinho mais O que é bom Por um certo modo Porque as batalhas de boss Quanto mais demoradas Porque eu dou pouco dano Melhor Eu amo Batalhas assim Demoradas de boss Porque eu dou pouco dano Então Eu acho que eu posso manter assim no Expert Sem problema nenhum Desde que eu aumente um pouquinho o meu dano Ele deve ser su... Ai, shit Não, cuidado do Evo Ou... Não, cuidado do Batu, na verdade Eu acho que eu consigo derrubar ele agora com o meu Com a minha girada Talvez Ok, conseguimos Boa Bom trabalho, Batu Eu sei que eu podia contar com você Eu sabia Vamos jogar o verbo certo aqui Agora Vamos seguindo Sem o Batu Porque o Batu sabe o caminho Ok, chegamos Ok, chegamos Os Decine Reptors Aparecem bem ali em cima daquela montanha Eles gostam de carcaças, de aves, de ovos E eles ficam lá em cima comendo elas Mas como é que vamos chegar até lá? Bom, já faz um tempo que eu não escalo isso por conta própria Ah, que eles eram bons tempos E que tal usarmos alguma das suas máquinas para voo? Ah, nem fala, Roland É melhor você subir isso no céu voando Do que tentar pegar uma daquelas máquinas para chegar até ali Olha É uma prop-leafed clover Eu não sei um nome legal para isso em português É Mas é uma prop-leafed Morta O Nell não falou alguma coisa sobre aquele quick and growth não funcionarem plantas mortas Então não adianta usarmos isso aqui Mas Se pudermos de alguma maneira fazer ela ficar jovem de novo Talvez podermos usá-la Ei Você está pensando mesmo que eu? Hã? O que? Oh É claro É claro que a gente não Eu sou o único que não entendeu Ah O que que eu faço com você? Hã? Oh Ah Não é possível Que aquela velha Previu que a gente ia encontrar uma planta morta no caminho E Ah Eu vou te dar isso daqui Para curar a planta Não Não é possível que ela previu isso Ela vê o futuro Só pode ser Ok Então vamos nessa, rapaz Tudo bem, Loft Eu de novo não li o que você falou Espero ter dito certo Aí vamos nós Voar de novo Nós vamos Ah, xixi Eu vou ter que ficar usando essa habilidade toda hora aqui Tudo bem, não tem problema Hã? Só podia ser um pouquinho mais rápido, né? Eu vou estar usando esse direto Vou ter que usar de novo ali O que que tem aqui? Uh, tem um baú Será que eu consigo fazer esse pulo? Hã? Hã? Uou Nossa, eu não estava preparado para isso Eu não estava acostumado com um pulo tão alto assim Eu sempre dei um pulo alto assim Caraca Nossa senhora Claro, eu dou um pulo muito alto Minha nossa Eu nunca tinha reparado Pera, tem alguma coisa aqui Não Ok Aí vamos nós De novo, Evan Voar, voar Subir, subir Ir por onde for Oh, pessoal Pessoal, vocês chegaram bem rápido, viu? Tá legal O que que tem aqui? Oh Uh Ok Ok Vamos recuar Galera, eu tenho um dragão gigante pegando fogo Ah Vamos nos curar antes de tudo Colocar umas espadas boas e tudo mais Caraca, é Tem literalmente um dragão de fogo enorme ali Ah Consigo melhorar alguma coisa aqui do Evan? Não Eu acho que é isso, né? Eu só tenho que curar eles agora Meu Deus, eu tô frito, cara Qual que cura todo mundo? É esse daqui, né? É Beleza Eu só tinha um por... Não, tem mais um Beleza Vou usar Agora eu não tenho mais nenhum Ok Eu tô com medo do que essa batalha pode... Ser Do que que pode terminar isso Eu vou aumentar um pouco o dano do Roland Porque não Eu nunca uso essas comidas, então Por que não usá-las de vez em quando? Bom Parece que tá na hora Do bichão aparecer Snake's alive É Isneraptor Ai, meu Deus Por que você fez isso, Batu? Por que? Era só a gente arrancar enquanto ele dormia Ai, meu Deus Não Ok, bichão Tá na hora de mostrar pra você Do que que a gente ia fazer Eu acho que eu desequipei a espada do Evan de água Droga Calma lá Hã? Tem um pouquinho de dano, cara Enquanto eles conseguem Eu tô conseguindo dar bastante dano Pra falar a verdade Hã? E ele caiu Perfeito Ok Isso tá mais fácil do que eu esperava Embora eu tenha certeza que isso vai ficar mais difícil daqui pra frente Mas Toma isso, cara Ele realmente não quer levantar Tudo bem A gente pode arrancar o chefe dele aqui agora Mais fácil? Não? Não? Tudo bem, então Parece que eu vou ter que realmente derrotar E eu Embora eu não tire muita vida sua É assim mesmo que eu gosto Cara Uma boss fight demorada Dando pouquíssimo dano Contra um boss que tem muita defesa Tá Ele tá caindo toda hora Isso não é muito legal Mas Eu espero que você melhore um pouquinho mais pra frente Que fique um pouquinho mais difícil Eu tô jogando o aspecto justamente pra isso, cara Então me mostra um pouco da sua força de vontade aqui Ele parece um pouco Um Digimon na real Enfim Ele vai cair de novo Não, ele não caiu Droga Eu acho que eu tô começando a pegar os ataques que derrubam as pessoas ou não E o momento que elas são derrubadas tem um certo recoil que eu tenho que esperar Pra poder tentar derrubar de novo, então Eu tenho que pegar isso O Evan, ele realmente tá sem a espada Calma, deixa eu usar Swigler Isso que eu Eu literalmente imaginei onde ele estaria Eu consegui usar Ai, droga Mas eu errei Ele tava no céu Que droga Oh, what the fuck Ok Tá todo mundo bem? Batu tá nas últimas Eu realmente não tenho como usar Equipar a espada d'água Droga Ai, cara, por que que eu fui desequipar isso logo nesse episódio Quando eu mais precisava Tudo bem Não tem problema O Evan Não vai dar nada de dano Cara, o Evan dá zero Zero de dano praticamente 20 não é nada Vamos trazer Até o Batu dá mais dano do que ele Fala sério, cara Né? Sim, até o Batu eu acho que dá mais dano do que ele Deu 96 agora What the fuck Embora seja mais lerdo Ele, sinceramente, é bem melhor do que o Evan Eu acredito Eu chuto dizer que dá mais dano do que o Roland Em termos de auto-ataque Mas... Ai, meu Deus É melhor tomar cuidado com isso agora Ai, eu não tenho pra onde fugir aqui Droga Tá tudo bem? Tamo bem, tamo bem Ok Foco Uh, eu peguei o que eu precisava É isso Roland Desce a espadada nesse cara Eu acho que eu consigo derrubar ele Não, eu não consegui Droga Ele vai atacar mais nessas... Chamas Na gente Oh shit What the hell Ah, beleza Eu errei Oh shit Ainda bem que eu consegui Não Oh, Roland Isso é muito mal Droga O Batu tá com 1 de HP é sério Precisava de alguma coisa que curasse todo mundo Mas que não fosse muito caro Tipo, muito raro na real Ahn... Tudo bem Estamos bem de novo Só o Evan que tá nas últimas Mas... Será que isso vai dar muito dano? Não, não deu quase nada de dano Não vale a pena gastar SP pra isso Mano, quer dizer Vamos lá Deu literalmente Menos dano do que uma espadada Eu não sei porque que eu gastaria minha mana nisso Ele já tá na metade da vida Vamos lá Precisamos continuar isso O Evan já era O Evan já era Eu tenho que ressuscitar ele Ah, mas isso ressuscita todo mundo Eu não tenho nada que ressuscite um indivíduo apenas Sério? Tá legal Eu acho que eu não tenho escolha Eu vou ter que esperar Mais alguém morrer Eu ou o Roland ou o Batu Então usar aquele item Que assim é mais eficiente Enquanto isso Vamos dar o máximo de dano que eles conseguem Com esses Wigglers Que sinceramente estão dando pra caramba Eu sou muito fã deles Junto com o meu tiro Então É, foi bem legal Eu sei É praticamente a mesma A mesma partícula Então Fica meio misturado Enfim Que que eu tô falando, cara? Vamos lá, Roland Toma cuidado Com essas investidas Porque parece que elas dão muito dano Ai meu Deus Aí vem ele de novo, né? Ele vai investir em mim Tenta desviar Não Ele tá Ele tá atirando chama Mas tá fã Cuidado, Batu Ok, ele tá bem Eu vou usar mais uma vez Usar esses Wigglers Eu sei pra que ele não avance na gente Calma lá, Roland Oh shit Não Não Eu podia jurar que ele ia avançar E eu poderia desviar Ai não Eu tô com muito Ai não Ok É melhor Estamos bem Estamos bem Enquanto eu conseguir Ficar vivo com dois personagens Eu não vou usar aquele item No momento que eu morrer Vai ser a hora perfeita pra usar Vamos lá Mas com a ajuda dos Wigglers Ele já tá quase chegando a um terço de HP Na verdade eu diria que já tá com um terço de HP Então Estamos indo bem Mais um pouco Eu tenho que manter a minha distância Porque Oh shit O Lombaçu tá quase caindo Ai isso é mal Calma Ele investiu no Lombaçu Droga Ok É isso Agora eu vou pegar essa cura Dar um pouco de dano nele Com os Wigglers E com os meus tiros Que embora eu não dê muito de nada Ele ficou tonto Ele ficou tonto É isso Vamos lá Roland você consegue Eu vou ter que ressuscitar alguém eventualmente Não é possível que eu consiga derrubar esse cara Só com o Roland Mas Vamos lá Eu consegui derrubar ele Beleza Era isso que eu tava falando Essa habilidade consegue derrubar o cara Sem problema nenhum Eu só preciso tomar cuidado com o Recoil E eu tô achando que eu consigo derrotar ele Sem ressuscitar ninguém Pra falar a verdade Só mais um pouco O Roland ele consegue Eu não derrubei ele de novo Mas Ok Calma Tem que tomar cuidado com Essa cauda dele Talvez ele ataque com ela Eu não sei Eu tenho que ativar esses Wigglers Droga Eles sumiram na hora Tudo bem Ele tá com muito pouco HP Cara Sinceramente Ok Eu só preciso tomar cuidado com isso Eu já sei todos os seus padrões de movimento Não exatamente quando você vai atacar Mas eu sei Tudo que você é capaz de fazer É ele ataca com a cauda Eu tinha que ter imaginado isso Ainda bem que eu consegui desviar Vamos lá Ele vai investir agora na gente Não é? Eu imagino que sim Só preciso desviar Ok E agora eu vou pra trás dele Dá mais um pouco de dano E talvez eu consiga derrubar ele assim Não Eu não consegui derrubar Droga Isso é mal Cuidado com a chama Ele agora vai usar uma chama Ou vai investir na gente? O que ele vai fazer? Ele ficou tonto Maravilha Esse é o momento Vamos lá Roland Talvez eu consiga derrubar ele ainda Com mais um pouco de mana Vai por favor Só mais um pouco Eu preciso de mais um pouco Ok É agora Não consegui derrubar ele Maravilha Eu preciso da segunda ativação Pra poder derrubar ele E agora É só questão de tempo Esse cara já tá no papo Ele só precisa de mais alguns golpes Então Vamos lá Roland Ok Eu consegui Nossa Foi mais fácil do que eu pensava E olha só Todo mundo já tá de pé Sem problema nenhum Ah O chifre do Incineraptor Ele é lindo Diferente da senhora Que quer ele Ah É isso aí rapaz Eu Não ligo que você pega o troféu É Apenas vamos entregar logo Pra aquela moça Eu me pergunto Pra que que ela quer isso Afinal Apenas um jeito de descobrir Vamos lá Entregar a ela Ok Mais um pra lista Riscado Só falta mais uma missão Então vamos lá Ah moça Por favor Acaba logo com meu sofrimento Toma isso Tão quente Tão incrivelmente Quente Sim O calor disso Está aquecendo Meu coração A Bodly sabia Que poderia contar Com você Para esse favor E agora é a hora Do último favor Eu preciso de Que você Me traga Mais uma coisinha Para conseguir o cartão Da biblioteca Manda ver O que você precisa Bodly Velhinha 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 Eu preciso De um exército Alguém com um exército Para acabar com os bandidos Terríveis Os reis tem um exército Não é? E você é um rei Então Você é um rei Adorável E pequeno Você deve ter um exército Traga-os aqui Para pegar a minha pedra Que eles roubaram Eu não sei Se eu posso Me chamar De um exército Na cara Duas pessoas Estão a mais Para uma Um grupo Uma tropa Eu não sei Muito fraco Muito fraco Vocês serão fracos E serão esmagados Ah sim Apenas lembre Há um homem cachorro Um bom cachorrinho Aqui Chamaram Gaudia Ele era um dos melhores Soldados Daqui Sim Torne ele O seu bom soldado Uf Uf E faça ele Criar um exército Forte Para você Ele estará No cassino Hum Eu amo Um cassino Parece que temos que ir atrás do Gaudia É tudo bem Ok Vamos atrás desse cara Não falta muito Eu juro para vocês Que não falta muito para acabar essa unição Só mais Talvez Uma hora Não Estou brincando Mas enfim No cassino nós vamos E onde é que fica o cassino mesmo Eu já não me lembro mais Calma Eu acho que é para cá Cara eu acabei de receber What the fuck Eu acabei de receber Uma mensagem Dizendo Você está gravando Nino Kuni What the fuck Tá bom É de um inscrito Então não tem problema Mas Isso foi muito bem Time Um belo time Eu devo dizer Com licença Você é o Gaudia A Bodley me falou sobre você Nós Queríamos saber se você poderia nos ajudar Vai embora Me deixe sozinho Eu não tenho certeza Se ele está muito afim de conversar Evan Caramba Cara Não precisa me dizer Aguenta um segundo aí Isso foi o estômago dele Ele está morrendo de fome Eu acho que está Não Eu não estou com fome Ah Hum Não Eu não aguento mais fingir Sim eu estou faminto Eu estou com muita fome Ah Ah Então É melhor você comer alguma coisa Não há nada em particular Que gostaria de comer Bom Você insiste Então há uma coisa que eu queria comer sim Está disposto a ouvir Muito bem Ah Ah Minha barriga está péssima Ah Aqui está Você vai precisar disso Uma cópia Isso é um livro de receita A comida que eu gostaria de comer é conhecida como omelete e nham nham Você vai encontrar a receita neste livro Ela é deliciosa e é preparada de um jeito inimaginável Infelizmente não há ninguém aqui em Gold Paul capaz de fazer Você é minha última esperança Me traga o omelete e nham nham E eu te darei um pouco da minha atenção para o que você quer falar Tudo bem É Vamos atrás da cozinha lá Para quebrarmos os ovos e tudo mais Sim Vamos falar com o Floyd Tem certeza que ele sabe o que fazer A gente tem que andar de novo Muito Até Ok Floyd Eu não estou nem aí para o que você quer Apenas me dá essa omelete idiota Aqui Moço Por favor Eu posso subir na mesa Moço Eu trouxe a sua omelete Meu Deus ele está furioso Eu estou com fome Eu preciso da minha Omelete Ele está me olhando Tipo eu estou em cima da mesa Sai daí de cima da mesa E entrega logo sua omelete para esse velho Ah Está aí Toma Oh Teleportamos Magia Gente Mágica Esse aroma Aí está Eu trouxe a sua omelete Om nom Que nome fofo velho Que gosto Maravilhoso Ele é fritado com perfeição Meus cumprimentos ao chefe Esses ingredientes são ótimos Eu nunca tive Nada assim na minha vida Esse gosto Ele me traz tanta Felicidade Me diga Quem é o responsável Pela culinária De onde você vem No seu reino Obrigado Eu nunca tive nada Então você vai nos ajudar Então você vai nos ajudar O suficiente O suficiente Não se esqueça Dos soldados Espera Espera E aí Agora temos o Gaudinho ao nosso lado Uhul, o mestre da batalha Cara, esse cara é muito bom Enfim, por que eu tô falando disso? Porque eu tenho que comentar durante uma hora Em Nino Kuni, vocês não sabem O quão difícil isso pode parecer Em Dagaropa, era moleza Era só ler texto, ficar traduzindo simultaneamente Aqui, eu tenho que traduzir Os caras falando com sotaque E ficar comentando por uma hora É difícil, mas tudo bem São quatro da manhã, eu estou bem Estou ótimo Os meus vizinhos, nem tanto Mas hoje é meu aniversário, eu posso Eu já comentei que hoje é meu aniversário Bom, vamos atrás desses dois Pilantras, aliás, desses dois soldados Líderes que querem Ai meu Deus do céu Essa missão vai levar um certo Ok, essa mina quer um troço Chamado Sleep Be Gone Eu não sei o que é isso, a gente vai descobrir Mas eu realmente não tô com saco Pra ficar fazendo isso em vídeo Porque eu tô Suando Morrendo Então, nas pausas que eu puder dar Eu vou ligar o ventilador Respirar Porque eu tô realmente falecendo Moça, eu juro Eu te odeio Um despertador O Sleep Be Gone Não passava de um maldito despertador Sabe o que seria muito bom de ter agora um despertador pra mim? Porque são quatro da manhã Eu tenho que terminar de gravar isso Eu tenho que acordar cedo no dia seguinte Olha só que demais No mesmo dia na real Oi moça, tudo bem? Oi Be-be-be-bela-orelha É Bela-orelha Então Gautia falou de mim É, mas que surpresa Ele normalmente nunca fala das pessoas com quem ele conhece Na hora Blá-blá-blá-blá-blá-blá Toma aí a minha quest Tá, sua quest é Eu tenho que derrotar três Grim Chila Ah, meu Deus Ok, eu terminei Só com este senhorzinho Por favor Me dá a recompensa Beleza Eu terminei a dar outra menininha também, tá? Só pra constar Não foi nada de mais Eu só entreguei o maldito despertador pra ela Vamos ver a Bodley E agora com o exército A gente vai poder ir atrás dos bandidos Minha Nossa Como eu odeio Eu amo Eu amo esses Cheguei, dona Hum A Bodley sente cheiro de grande exército O grande exército de bandidos será banido Hum Sim, nós conseguimos recrutar o Gaudial e... Muito inteligente, rapaz Muito inteligente, sim Agora deixa a Bodley Explicar sobre o seu favor de novo Bandidos roubaram a minha pedra A minha preciosa pedra Use seu exército para acabar com eles e pegá-la de volta Eles têm uma base Uma base no local muito horrível Onde o sol se põe Hum Vagabundos A minha pedra está lá Eu sei Eu sinto Hum Pega ela pra Bodley Tá? Tá bom, obrigado Ok, então Hora de pôr a mão na massa, meu rapaz É Como se eu já não estivesse pondo a uma hora A mais de uma hora Nossa O vídeo eu espero que esteja uma hora Porque o arquivo bruto está duas horas Mas tudo bem Tudo bem Porque Tudo pelo conteúdo Vamos lá, Tails Eu juro Eu estou me arrependendo A cada segundo De estar fazendo um vídeo assim De uma hora de Ni no Kuni Eu nunca pensei que seria tão trabalhoso assim E tão sofrido Mas eu espero que as próximas sejam ótimas E eu sinto muito por estar reclamando o tempo inteiro Eu acho que isso mostra um pouco mais Do meu lado humano Que o que ele está mostrando pra vocês Nesses vídeos de Ni no Kuni Porque É isso que dá viu Não é? É eu ficar falando com vocês Da minha vida Como Estou com sono E eu faço esses vídeos Eu amo fazer o que eu faço Eu amo o meu trabalho Bom Eu tenho quase certeza que é aquilo ali Só cruzando aquela ponte É Tem a marcação Eu não consigo pular não Seria suicídio Roland Roland Não faça isso Bom Pelo menos vai ser uma coisa legal Eu gosto das batalhasinhas Nesse campo Eu jurava que iam ser chatas Quando eu vi o trailer de Ni no Kuni 2 Eu vi isso e eu achei Isso é meio chato Mas Na real é bem divertido De se jogar pelo menos Então Eu espero que vocês gostem também E aproveitem Esse loading infinito Que tem nesse jogo maravilhoso Minha nossa Esse load é realmente infinito Ok Tropa O plano é o seguinte Nós temos aqui Umas forças inimigas No sul E nós vamos ver do norte Estamos fritos Nós estamos Porque olha só O nível e a quantidade deles Estamos em menor quantidade Mas não tem problema Porque nós somos O protagonista E temos o poder Dele em nossas mãos Vou ficar mexendo aqui Em coisas Para fingir que eu sei O que eu estou fazendo Quando na verdade Eu só estou embaralhando A minha equipe Tá legal Eu realmente não sei O que eu estou fazendo Mas eu acho que eu não quero Esse cara na linha de frente Eu sei que eu posso Simplesmente inverter Mas acho que esses atalhos Aqui ajudam nisso Eu acho que Não tem mais nada Para fazer Estamos prontos Vamos nessa Meu Deus Essa é a minha segunda vez Fazendo isso A primeira foi Tutorial Eu estou realmente nervoso Ai Tá legal A primeira leva Não parece ser muito grande Comparado ao meu exército Eu acho que estamos bem Tem um extra aqui né Eu não lembro de ter Quatro pessoas Na última vez Que eu fiz no tutorial Talvez eu tenha Eu não me lembrava Enfim Algumas unidades Do Mintin São especiais Elas tem táticas Que são independentes Então eles vão se juntar A vocês depois Tudo bem Vamos lá Deixa eu colocar a linha De frente aqui E atacar Forward Eu amo isso cara Meu Deus O exército De melee já era What the hell Eu deveria ter posto eles Para Meu Deus O meu exército melee já era Eu realmente devia ter estudado Isso melhor cara Eu tenho que pesquisar Na internet Umas estratégias Para isso Porque sério Eu acho que não é normal Eu ter perdido O meu exército inteiro melee aqui Logo de cara Eu deveria ter jogado isso De um jeito diferente Talvez Eu sei que É inteligente Eu vou colocar os rangedes Atrás Mas Isso implica E eu ter que colocar Outros dois na frente Que seriam os tankers E os melee Só que os melee Sumiram E meu Deus do céu Evan corre Não Forward Cara Isso é muito legal A gente literal A gente literal A gente literalmente Está atropelando eles Deixa eu esperar eles se juntarem Um pouquinho mais E é agora What? Não Eu usei a skill errada Droga Calma Eu não tenho Eu não tenho poder militar Ah não Eu preciso dos Ranges dos melee Vivos para usar isso Droga Evan Logo a minha skill mais forte Eu não vou conseguir usar Porque eu perdi todos Eu perdi o líder dos melee Droga Dos soldados na real Não dos guerreiros Não dos milícias Ahn Isso é mal Mas Meu Deus Como é que a gente vai lidar Só com tankers e rangedes Tá legal Eu tenho que derrotar Esse carinha Por favor Vamos lá Empurra Forward Empurra eles Eu sou de filadero Empurra Vamos por favor Cara Não deve ser difícil É só Gente Eu realmente não tenho dano Eu não estou acreditando nisso Corre Corre Ai meu Deus Eu estou ferrado Por favor Eu estou muito ferrado aqui Não é possível Ok 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 Corre 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 Beleza Deixa eu destruir essa parada Eu posso destruir né Eu posso Enquanto isso eu restituo um pouco do meu exército Beleza Eu ainda não trouxe os melee de volta Eu tenho que trazer os soldados Os guerreiros De volta Por favor gente Vamos lá Eu realmente não sei Eu posso Ah tá Ok Eu posso usar esses Destroços Para criar algo meu Mas isso só vai gastar Poder militar Eu quero usar o poder militar Para restituir mais gente Porque Eu acho que Pelo menos isso É o mais inteligente De se fazer Ao invés de eu Ficar restituindo Essas forças deles E canhão E tudo mais Trazer mais gente Para o meu exército Sempre E usar os poderes Eu acho que vale muito mais a pena Enquanto isso A gente dá um jeito aqui né Eu tenho como dar o poder de choque né Eu vou usar E assim Eu tenho um pouco mais de vontade Contra esses caras E posso então Me preocupar com aquela Torre Que tá nos atirando Bem ali Por favor Vamos lá cara Derrote esse cara logo Eu não quero usar nenhum outro poder aqui Eu tenho pouca força militar Não por muito tempo Porque eu vou ter muita coisa Para destruir já já Só que Eu tô com medo Do que tá me aguardando Ali dentro Eu sei que essa coisa Ainda não vai acabar Tão cedo Por favor Vamos lá Tem que derrotar Essa Meu Deus Eu tô perdendo Eu tô perdendo tropas De um jeito tão estúpido Para uma torre Que atira flecha Vamos Ok Neutralizado Consegui Consegui força militar Eu espero que sim Ai meu Deus Esse é o exército Que tá me esperando Ali dentro Por favor Me diz que Que são só eles Espera Tem mais coisa ali Uh Ok Eu aceito Beleza 1444 Eu vou trazer mais gente Pro meu exército Eu vou trazer Todo mundo Na real Pro meu exército Quando eu puder Assim que eu Isso Beleza Tá todo mundo Agora Todos os Os guerreiros Todos os guerreiros Todos os espadachinhos É isso que eu queria dizer Todo mundo aqui Agora Vamos enfrentar Mais uma remessa Eu vou colocar De novo eles Na linha de frente Eu sei que eles estão Tomando muito dano Estão sumindo muito rápido Mas Com eles aqui Eu não tenho Eu não tenho força militar Agora Droga Pra eu trazer eles de volta Eu gastei toda a força militar Que eu tinha pros mísseis Sério Mas tudo bem Eu consegui derrotar esses aqui Bem fácil Droga Eu só queria ter os mísseis Cara Eu precisava de 400 Eu tinha 300 e pouco Tudo bem Tudo bem Eu acho que conseguimos Pelo menos um pouco Ok Quem é você agora? Você é uma maga Sério É ela Ela deve tá com a pedra Eu não tô lendo Eu juro Eu não vou ler Uma fala do Lofty Pro resto da série Não brincadeira Mas Vamos lá Eu acho que eu consigo Nossa Eu tô com 1200 de força militar Eu tô com os milis aqui Perfeito Eu consigo spamar bastante coisa agora Desde que eles não morram Eu consigo spamar os mísseis E eu tô conseguindo Bastante força militar Destruindo essas coisas E tudo mais Nada mal Vamos lá Não tem mais exército Pra nos preocuparmos Então É só questão de Quebrar essas coisas E Matar esse carinha aqui Esse único carinha aqui Vamos lá Ok Não tá a coisa mais emocionante De se assistir Eu imagino Mas Acredito Eu tô me divertindo Eu acho que esse é o momento Mais divertido De todo esse vídeo Pra mim De todas essas duas horas e meia Que eu tô gravando Isso daqui Não tá legal Gente Eu realmente tô Tô morrendo aqui No calor Eu acho que eu Já reclamo demais No Twitter Pra esse tipo de coisa Então eu não deveria Tá falando Isso daqui Embora eu queira Ser bem transparente Com vocês Nos vídeos de Ni no Kuni Mas É É complicado Oh shit What the fuck Tá legal Essa é a hora Perfeita pra eu usar Os mísseis Vamos lá galera Eu tenho muita força militar Eu posso simplesmente Expamar Agora eu vou dar um pouquinho De choque neles E Eu acho que é isso Conseguimos Eu dei muito dano Vou dar mais uma vez O mísseis Porque não Oh shit Não apertei errado É tudo bem Vamos lá Oh ui Acabou? Eu acho que acabou Nice Nossa Thank God Cara Eu não aguentava Mais um segundo Disso Nós te poupamos Mutante gigante Mas só dessa vez E conseguimos a pedra Nossa Nem acredito Era tudo que eu precisava Era tudo que eu queria Uhul Conseguimos a pedra da Blore É Vamos para God Paul Yeah Vamos para a biblioteca Yeah Que divertido Amizade Uhul Bom Finalmente Vocês não sabem Como eu tô agora Eu sei que eu já reclamei demais Nesse vídeo Então eu não vou me prolongar Mas Esperem por mais vídeos Longos como esse Conteiros reclamando menos Assim eu espero Então É Essa foi a beta Dos episódios de Nino Kune Com longas durações Eu espero que vocês tenham gostado Cortando as partes que eu reclamei Que eu sinto muito Deve ter sido chato Mas enfim Muito obrigado por assistirem Eu vejo vocês no próximo episódio Onde estaremos Onde estaremos indo para a biblioteca Pegando todo o conhecimento possível Para investirmos no nosso reino E possivelmente Num mundo sem guerras É isso Muito obrigado por assistirem Mais uma vez E até o próximo episódio De Nino Kune 2 Revenant Kingdom Até o próximo episódio Até o próximo episódio Até o próximo episódio Até o próximo episódio